Olá a todos, bem-vindos ao podcast do ADEC TV, o programa da Assembleia de Deus Caratinga, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês, que nós vamos indicar alguns livros. Eu estou aqui com duas moças, a Priscila e a Isabela, líder dos jovens, uma da Assembleia do Tempo Central, outra da Assembleia lá do Limoeiro. Nós vamos indicar alguns livros e falar só um pouquinho, né, espero que vocês gostem hoje, tem se perdido muito o hábito da leitura, por causa do celular, das redes sociais, mas não percam, gente, porque ler é muito bom e ler, pra mim, assim, tem que ser passafolha, sabe, até hoje. Meninas, eu vou começar na frente de vocês rapidinho, porque eu acho que o primordial, foi o que eu falei no primeiro, é a Bíblia. O primeiro que a gente indica sempre vai ser a Bíblia, que é o manual, né, a nossa regra de fé, o nosso manual, né, o manual que o Criador deixou pra gente. O nosso GPS. O nosso GPS, nosso, né, nosso tudo, nosso pão, nosso alimento e comecem a ler a Bíblia, porque aqui tem coisas lindíssimas, né, princípios lindíssimos e que fazem muito bem, né, e quem nunca leu, assim, eu sugiro que comecem lá pelos provérbios, isso é uma sugestão minha, né, gente, e provérbios, salmos, e vocês vão se encantar. Então, sempre o primeiro livro, a minha, gente, teve até que ser já reformada a capa, porque todo mundo tem uma Bíblia de estimação. A minha primeira indicação é a Bíblia é sagrada sempre, eu acho que da Priscila também, da Isabela também, né, mas agora eu vou deixar com vocês duas. Vamos lá, Priscila, qual que é o primeiro? Primeiro eu quero agradecer pelo café, bate-papo de livro. E café? E café. Bom. E pessoas que gostam de ler, não, tá no céu. Pra mim, eu fico aqui três horas falando de livro e tomando cafézinho. E tomando cafézinho. Vou começar mostrando esse livro aqui, é Os Três Altares do Lar. Dá um breve spoiler dele, Pri. Esse é um livro pra pessoas casadas, tá, ou pra pessoas que estão com casamento marcado, vamos falar assim. Ele fala dos três princípios, de três princípios bíblicos pra um lar saudável. O primeiro, ele fala do nosso relacionamento com o Senhor, né, a nossa oração, como a gente tem que estar alinhado com o Senhor. O primeiro altar é a oração. O segundo altar, ele fala sobre a mesa, que é sobre a importância da comunhão com aqueles que estão ao nosso redor, né. E o terceiro altar é o altar do leito, que fala sobre o sexo no casamento, né. De uma forma bastante espiritual, bastante interessante, inclusive, porque a gente sempre escuta falar que o sexo antes do casamento é pecado. E se você pergunta por quê, os jovens, as pessoas vão responder, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque a gente tem que se preservar pro marido, pra almoçar pessoa. Mas, ele traz, pra mim, Carol, foi um, assim, um... Abrir de mente. Um abrir de mente do como que é, vamos falar assim, o sexo dentro do casamento é espiritual e como isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Há uma ligação muito profunda, né. Muito profunda, né. Tem impacto de sangue, vamos falar assim. De sangue, é. Então, assim, ele dá uma aula espiritual sobre isso. Então, assim, ele fala desses três altares que tem que estar alinhado, né, dentro de um lar, né, que é o altar da oração, da comunhão, da mesa e o altar do leito. Muito bom, né, Fri? Muito bom. Não posso falar mais, senão vocês não vão comprar e ir pra ler. Muito bom. Juscelio de Souza, os três altares do lar. E você, Isabela, qual que é o primeiro que você trouxe pra nós? Primeiro, eu acho que, como uma boa assembleiana, desde 1820, é declaração de fé. Eu acho que é muito fácil a gente escolher uma igreja por onde a gente gosta mais. Mas hoje, depois de ler esse livro, eu tenho certeza, porque eu amo a Assembleia. Tá tudo aí a nossa declaração de fé. A gente brinca, né, que a gente brinca não. A gente fala que a Bíblia é a nossa arma, né, como cristão. E a declaração de fé, ela é a arma do assembleiano. Eu brinco assim por causa que é muito fácil a gente ser assembleiana e... Sem conhecer. Sem conhecer. Ali, eu sei que eu sou assembleiana porque eu acredito em tudo aquilo que eles tiraram da Bíblia. Mostra, né, as nossas crenças, no que a gente acredita, as doutrinas, tudo mais sobre a Bíblia. Então, não é nada que alguém, né, tirou de trás da orelha e colocou pra que, né, nós possamos seguir. Não, tá ali, porque nós acreditamos no Espírito Santo, nos dons espirituais, todos os princípios da fé cristã. Então, eu acho que, assim, todo dia a gente deve ler a Bíblia e lembrar também do porquê que a gente acredita no Espírito Santo, no porquê que a gente, né, tem revelações nos dons espirituais. Por que que a gente é assembleiano, né? Porque eu sou assembleiana, é isso. Mas já todos deveriam ler, né, nossa declaração de fé, porque ela é toda baseada nos princípios bíblicos, né? E pra conhecer também, né, aquilo que a gente professa, né, de onde que vem. E pode quebrar também alguns dogmas nas mentes das pessoas. E tem muito assembleiano que não sabe. Não sabe. Que existe, né? Que existe. É tão bacana que eu vou até denunciar aqui. Eu cheguei na igreja do Limoeira, eu era do Santa Cruz, e um jovem presenteou o meu marido e a mim, né, deu um livro pra gente. E eu, assim, como assembleiana, há 20 anos nem tinha ouvido falar. Aí ele falou assim, não, depois que você lê, você me fala. E a gente fez uma leitura conjunto e a gente era assembleia porque gostava dos princípios da assembleia. Mas a gente não sabia das bases disciplinares. Então, assim, é o meu queridinho. É só o queridinho. É aquele da cabeceira, além da Bíblia. Eu vou indicar um também. Esse livro, ele fala de Deus. Ele chama Os Quatro Amores. É do C.S. Lewis. É, né, ele fala dos quatro amores que nós temos nas nossas vidas, todas aqui, né, peregrinando sobre a terra. C.S. Lewis, gente, eu gosto muito dos livros dele. Apesar que eu já vou, que não é uma leitura fácil. Ele é muito profundo. E ele fala, né, dos... Na verdade, eles... Aqui são quatro amores. Aqui ele cita cinco. Ele fala um pouquinho do gostar e o amor em relação aos sub-humanos. Esse gostar que é amor. Depois ele fala da afeição, da amizade, do Eros e da caridade. Diz ele que são os quatro amores que nós temos. E ele já começa o livro falando assim, que é muito interessante na introdução. Deus é amor, diz o apóstolo João. No princípio, quando pensei em escrever este livro, imaginava que essa máxima me mostraria um caminho sem quaisquer percalços ao abordar o assunto. Pensava que seria capaz de dizer que os amores humanos mereciam ser também chamados de amores, pelo fato de terem alguma semelhança com o amor de Deus. Ele chama o amor de Deus de amor dádiva. É um amor que move um homem a trabalhar, planejar, guardar o dinheiro para o futuro, o bem-estar de sua família, que ele morrerá sem ver ou desfrutar. Ele compara o amor de Deus assim. Para a gente, para a nossa mente humana entender. Tipo assim, um homem vai trabalhar, deixar sua família bem estruturada, deixar tudo e não desfrutar que ele vai morrer. E esse amor que não cobra, nada. Aquele amor que dá sem exigir. Um exemplo do segundo é amor, aquele que impulsiona uma criança sozinha, assustada, para os braços de sua mãe. Então ele vai falando isso, que o amor divino é o amor dádiva, e depois ele vai passar para os amores que o ser humano sente. É uma história? Porque ele tem muito de colocar dentro de uma história. Não é uma história. Não é uma história. Ele fala desses sentimentos separados, isolados. Ele fala dos sentimentos, né? De todos os quatro que ele cita, afeição, amizade, eros e caridade, ele fala que tem três que são essenciais. O ser humano não vive sem. Que é a afeição, que você precisa sentir a afeição do outro, o gostar do outro. O eros, que é o amor carnal mesmo, né? De homem para mulher, o amor. E a caridade. Não tem como viver nessa vida humana sem eles. E ele fala que a amizade é o único que o ser humano não precisa dele para a sua sobrevivência. Mas ele faz total diferença na sua vida. Então é muito interessante, né? Eu não vou falar muito, mas o Somos Quatro Amores. Então é muito lindo esse livro, né? A gente passa a entender muita coisa. C.S. Lewis, ele é um escritor mais antigo, mas extremamente cristão, coerente, maravilhoso. Meninos, acho que tem mais livros para a gente falar. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo a Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é a IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas. Liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você aluno acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de mil alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33-999-12-5953 Voltamos. Estamos aqui com a Priscila e com a Isabela, dando dicas de livro. Isabela, agora vou começar com você. Qual que é o próximo? O próximo, ele é Da Janela ao Monte, da Helena Tanuri. Esse livro, pela capa, a gente, às vezes, não tem muito interesse, né? Acha que não... Ó, eu já gostei. Eu gostei. Parece um pouquinho meio depressivo. É. Mas é um testemunho ou não? É um testemunho. É um testemunho. É, na verdade, é uma biografia um pouquinho do que a Helena Tanuri passava. Helena Tanuri, vocês conhecem, né? Sim. Uma das integrantes do Diante do Trono, no meio, a gente acha que não existe, mas tem muita gente que faz a obra do Senhor como fama, né? E ali ela relata que entre a fama e realmente adorar conhecer o Senhor. O Senhor começou a confrontar ela, que ela e o marido cantavam, né? O marido chama João. Então, eles cantavam ali no Diante do Trono e Deus começou a chamar ela para o oculto, para as pequenas coisas. E ela relata... Não era aquilo que ela... E aquilo começou a acontecer também na minha vida. Né? Servia de forma visível e Deus começou a me chamar para o íntimo. E muitas vezes a gente não quer renunciar. É. Né? Não quer perder. Só que nós esquecemos que a obra é do Senhor. Então, para ele, às vezes, se conectar diretamente conosco, é preciso deixar velhas coisas para trás, para as novas coisas não agregarem e misturarem com as coisas velhas. E ali ela fala sobre essa trajetória que ela pensou em desistir, em sair da igreja, o pecado bateu. Então, é como aquele jovem eu, tipo, ela estava na janela. Eu não sabia se as coisas chamativas do mundo iam cativar mais ela do que a palavra do Senhor, do oculto. Então, é do mesmo jeito que curou a vida dela, também curou a minha vida. Então, por isso que, principalmente para jovens, né? Que começaram agora a servir de alguma forma na igreja. E acha que, né? Que vai ter retorno daquilo. Lembrar, né? Que o galardão vem do céu. Nosso galardão é no céu. Não fica esperando aqui, não. É. Claro que, né? Deus abençoa o nosso hoje. Nosso cotidiano. Deus é Deus da prosperidade. Sim. Eu acredito no Deus que provém. Mas, às vezes, a gente faz achando que tudo vai ter retorno aqui. Vou ter reconhecimento. Nem tudo vai ser reconhecido aqui. Nem tudo vai ser aplicado à justiça aqui. Nem todo mal vai ser condenado aqui. Nem todo bem vai ser reconhecido aqui. Justamente isso. Então, esse livro me fez entender o oculto um pouquinho do servir dentro da igreja, sabe? Porque, emocionalmente, eu não era habilitada. Não tinha um emocional muito bom. Então, assim, trouxe cura. Depois, também, alguns acompanhamentos. E muito choro com Deus. Muito choro com Deus. Foi aí. É uma virada de chave na minha vida. E mais interessante, nos bastidores, quem te indicou? Você estava falando para mim, para a Priscila? É o bom de ter um pastor visionário, né? Esse livro, ele era da Rosilaura, vulgo pretinha. Mulher do meu pastor. E ele pegou o livro e falou assim, olha, momento bem difícil. E ele viu, acompanhou bem de perto. Ele pegou o livro e falou assim, olha, eu acho que nesse momento esse livro vai te ajudar. E esse livro, assim, mudou a minha forma de agir impulsivamente, forma de pensar, de achar que tudo tinha que ser do meu jeito. E, né? Como um bom servo do Senhor, ele foi direcionado por Deus na minha vida. É muito legal isso, né, Pri? Já quero ler. Você já quer ler? Eu imaginei, aí você já está olhando. E o próximo, Priscila? Eu trouxe um. A Doutrina Esquecida. Eu acho que já falei com você desse livro, não é? Acho que você já comentou com ele. Esse livro me deu uma chacoalhada. Fala sobre a correção do Senhor. Sobre a disciplina do Senhor na nossa vida. Eu li ele ano passado, no final do ano passado. E ele fala como o Senhor corrige os filhos que ele ama. Como que às vezes é necessário. Ele nos leva até mesmo para o deserto. Sim. Para que a gente seja moldado ali. Para que ele trabalhe no nosso caráter, no nosso emocional, entendeu? Nos forjar para o próximo passo. Nos amadurecer. Amadurecer. E quando fala dessa disciplina, dessa correção do Senhor no mundo de hoje. Onde Deus é amor, né? Só amor, né? Só amor. Ele dá um choque na gente de realidade. Porque ele mostra um Deus que não é só Deus de amor. Ele é um Deus que corrige. Ele é um Deus justo. De justiça. Ele é um Deus que se for necessário, ele te corrige com vara. E lembrando, gente, que a justiça, o amor de Deus é totalmente diferente do nosso. A justiça de Deus é justa. É justa. É totalmente justa. A justiça de Deus é justa. Não é como a nossa justiça, né? Então, ela fala sobre, literalmente, esse livro sobre as costas que o Senhor nos dá necessárias para nos colocar no caminho, no prumo, sabe? Rumo ao alvo de novo. Rumo ao alvo de novo. Sensacional. É um livro que a nossa geração precisa ler. E entender que é necessário sermos corrigidos, exortados, não só pelo Senhor, vamos falar assim, mas por aqueles que estão ao nosso redor. Ao nosso redor. Pelo nosso pastor, pelo nosso amigo, por um ancião da igreja, pelos nossos pais. O meu último, que eu vou indicar hoje, chama-se Decepcionado com Deus. Esse livro, Decepcionado com Deus, do Filipe Yance, eu gosto muito do Filipe Yance, todos os livros dele, acho que você também conhece bem ele, né? Por isso, e a Isabela. Jesus que eu não conhecia, né? Jesus que eu não conhecia, sensacional. Esse livro fala de três perguntas, né? Três perguntas que ninguém ousa fazer. Três perguntas que, às vezes, quando acontece alguma coisa na nossa vida, que vem uma correção, ou não, que vem, às vezes, um tratamento para um amadurecimento, ou um passo maior, né? Tem vários testemunhos desse livro aí, que ele pega, né, de pessoas. Tipo o estudo de caso, vamos falar assim. É o estudo de caso, e ele fala que foi ficar um tempo num chalé reservado para escrever esse livro, e ele levou um monte de outros livros para ele tirar, para ele ter base, né, do que ele ia escrever, e no final ele só conseguia ler a Bíblia, 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 e o livro foi todo tirado da Bíblia. Toda a inspiração dele não foi daquele arsenal que ele levou, e ele foi todo inspirado. Então foi só a Bíblia, ele que lia, lia a Bíblia sem parar. Quando ele via, e ele fala assim, né, as três perguntas, é... As três perguntas que ninguém ousa fazer em voz alta. Em voz alta. Aí tá assim, Deus é injusto, Deus está calado, e Deus está escondido. Então, ele responde, né, de tudo aquilo de acordo com isso. Se Deus é injusto, se Deus está calado, e se Deus está escondido. Eu acho que isso aqui vai tirar muitas dúvidas, e vai ser assim, uma inspiração pra muita gente, né, que tem esses questionamentos. Até cristão. Até, às vezes... A maioria. A maioria, até nós mesmos. Às vezes fala assim, senhor, o senhor está calado? Não, não. Tem um livro, Carol, que é muito bom também, que pode ler esse, depois leu ele. Que foi o pastor João de Deus, que me deu. Esgotamento Espiritual. Esgotamento Espiritual. Fala muito sobre essa busca que a gente tem sobre... Respostas. Respostas. E quando a gente não encontra essas respostas, né, como nós nos frustramos. Então, assim, ele fala, aí como que essa busca inconstante por respostas, né, aonde está Deus, o que eu faço, e quando a gente não encontra isso, a gente acaba esgotando espiritualmente, aí vem o esfriamento, vem a morte, vem o afastamento, né. Quantas pessoas a gente não conhece que estavam ali na presença do Senhor, e que acontece alguma situação na vida... Difícil. Difícil que ela abandona. Então, esse livro, Esgotamento Espiritual, ele fala sobre isso. Sobre como que Deus não perde o controle da situação. Muito bom também. E acho que você já leu esse também, né, Pri? Eu que te indiquei. Esse é que me indicou. Muito bom. Ah, é você mesmo. Foi. Tem um que foi o pastor Gilberto. Três perguntas, né. Então, vai responder muita coisa, né. Pode ler isso também. Se Deus criou o mal, claro que não, né. Esgotamento Espiritual. É muito bom também. Pri, eu sei que você tem mais um livro aí pra falar pra nós, antes da gente encerrar. A Experiência da Mesa. É um livro pra mulher. Um livro prático. Que fala sobre a importância, não só do estar à mesa, mas do que é abordado à mesa. O relacionamento. Na mesa. Sobre o que se fala na mesa, sobre caráter que é construído na mesa, sobre laços que é feito ali na mesa, entende? Então, é um livro muito prático, do dia a dia, que todas nós mulheres, se tiver oportunidade, a gente pode ler. E assim, ela traz muitos estudos, pesquisas, sabe, que fala sobre a formação de caráter dos filhos, né. Até mesmo de relacionamento entre homem e mulher. Quando a gente consegue sentar à mesa, não só sentar à mesa, mas sentar à mesa. Ela fala muito sobre Jesus como pão, com o pão da presença, né. Sentar à mesa ali naquele momento de comunhão com o Senhor presente. Ela fala pão da presença. Eu nem acabei de ler ainda, não. Tá tendo um estudo bíblico aqui na igreja, de 15 em 15 dias com as mulheres. E aí, tá estudando este livro, né. E tem testemunhos maravilhosos das mulheres que estão fazendo esse estudo de mudanças. De mudança, né. Lá em casa, eu sempre arrumo a mesa, porque a mesa, ela tem que estar atrativa, né. Atrativa, porque eu falo assim, gente, né. Você põe as coisas mais bonitas, não. Mas uma mesa arrumadinha, pra sua família. É um afeto, né. Afeto, sentar e ter aquele, como é, mesa é lugar de conselho, de amor. De exortação. Exortação, incentivar, mas nunca de... Mesa não pode ser um lugar tumultuado. Não. Não. Não pode ser. Ela não pode ser um lugar onde você vai perder a paciência ou brigar com alguém da sua família. A mesa não é lugar disso. Ela é lugar de comunhão. É muito interessante mesmo, né. Esse sentar à mesa. Muito bom. E ela dá muitas dicas práticas do dia a dia mesmo, sabe. De como ajudar. E é um livro, assim, que tem bastante estudo, sabe. Pesquisa. É científico, né. É científico. E ela traz muitos dados sobre como que é importante, como faz diferença, né. Quero agradecer vocês, meninas. Pode despedir do pessoal hoje. Pode ir lá. Priscila e Isabel. Eu quero agradecer pelo convite, né. É muito bom estar aqui em comunhão com pessoas que conhecem a Cristo. Que deixam ele mais pertinho da gente, né. É, agradecer pelo convite. E é um prazer mesmo estar aqui. Obrigada, Priscila. Obrigada. De nada. Obrigada a você, Isabel. Pri. Isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pelo café. Que dá uma delícia. E é o que a Isabel falou. É muito bom compartilhar com pessoas, né. Que nos aproximam de Cristo. E é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Gente, que Deus abençoe. E até a próxima edição. Música